Vindo pra cá, que agora eu tô num posto de combustível na Avenida Perimetral Norte, saída pra Inhumas. A gente vindo pra cá, eu vi um posto praticando o preço do litro da gasolina a 6,89 reais. O que? Imagina só. Sério, Camila? Só que nesse posto onde eu tô, vou pedir aqui pro Sidney Almeida mostrar pra gente aqui a... Exatamente, eu passei num posto, tava 6,89 o litro da gasolina. Agora imagina, né? O preço desse jeito... Oh my God! Com certeza, parar o carro, a moto, o caminhão aqui pra abastecer, né? Eu tô fazendo aquele estilo pingando. Pingado, 50 reais, cinquentinha, de cinquentinha em cinquentinha, porque olha, tá doendo no bolso. Esse posto onde a gente tá agora, na Avenida Perimetral Norte, ainda tá praticando o preço antigo. 4,59 o litro do etanol, 6,19 o litro da gasolina e 4,75 o litro do diesel. Aí você me pergunta, mas a Petrobras anunciou mais um aumento? Anunciou no diesel, Oloares. Mas o que aconteceu com a gasolina e o que aconteceu com o etanol? O etanol tá vindo de um aumento aí, aumentos sequentes, e a gente sabe que a gasolina tem uma porcentagem de etanol. Então, aumenta o etanol, aumenta a gasolina. É uma situação difícil, complicada pra gente que precisa utilizar e acaba ficando refém, não tem jeito. O Márcio Andrade, que é presidente do Sindiposto, tá aqui com a gente. Márcio, vamos tentar explicar o que que tá acontecendo, o que que tá aumentando tudo. Inclusive, a Petrobras anunciou o reajuste do diesel de 8%, mas o porquê que tá impactando também, porquê que tem esse impacto na gasolina e no etanol? Boa tarde pro senhor. Muito boa tarde, boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos que nos assistem. É importante explicar que o preço do diesel não tem nada a ver com a gasolina e com o etanol. A Petrobras anunciou o aumento só no diesel, mas o etanol e a gasolina não dependem da Petrobras. O etanol que é misturado a gasolina. Então, esses aumentos não são anunciados formalmente como a Petrobras faz. Então, o aumento do etanol tem acontecido nas últimas semanas, pelas distribuidoras, tem repassado aos postos, com ajustes constantes, todas as semanas. Isso vai acumulando e chega uma hora que os postos têm que repassar isso pra frente, pro consumidor, infelizmente. E isso tem acontecido em alguns postos durante essa semana. Agora, a gente vindo pra cá, eu até comentei com o Oloares, que a gente viu postos praticando já quase R$ 7,00. Alguns, como esse onde a gente tá, ainda tá R$ 6,19. Isso vai porque o posto ainda tem ali alguma reserva, tá fazendo uma promoção, porque isso é praticado por cada um, né? É, o preço, cada posto define o seu. Isso acontece no mercado, é o que tem acontecido. Alguns postos demoram mais pra reajustar, outros reajustam numa intensidade menor. E cada um vai tentando fazer suas contas e tentando achar o preço que seja menos danoso pro consumidor e pro seu negócio, né? Porque os postos também têm sofrido com esses reajustes, né? Não é bom pro dono do posto os preços estarem da forma como estão, muito caros, né? Porque isso afasta o nosso cliente do posto. Agora, o valor do litro da gasolina, Oloares, de janeiro até agora aumentou. Oi, pode falar. Pode concluir a sua raciocínia e depois eu queria que você perguntasse pro Márcio o seguinte. Aí vem tanta notícia na internet, né? Que aí coloca a política no meio, é governador, é presidente, é não sei o quê. De que é a culpa por estar subindo tanto? O que eu ia falar era que desde janeiro até agora esse reajuste já foi de 30%, ou seja, o valor da gasolina lá de janeiro até agora já aumentou 30%. O Oloares quer saber, Márcio, de quem que é a culpa por esses reajustes? A gente, inclusive, Oloares, estava discutindo uma questão aqui que o Arthur Lira, né, que é presidente da Câmara dos Deputados, está tentando aí reduzir o ICMS sobre os combustíveis. A culpa é do governo federal, é do governo estadual, é ICMS, é dólar. De quem que é a culpa, Márcio? É, eu atribuo a culpa ao mercado internacional, né? Na verdade, nós estamos com o preço vinculado ao mercado internacional. O barril do petróleo tem aumentado, está próximo já de 80 dólares. Alguns dias atrás estava mais próximo de 70 dólares, quer dizer, aumentou aí quase 10 dólares. E também há questões macroeconômicas, quer dizer, no Brasil hoje nós temos o dólar, né, está com uma cotação muito elevada, o que tem feito com que não só o preço dos combustíveis, infelizmente, né, vários produtos que são vinculados ao mercado internacional têm encarecido muito. Isso tem acontecido no mundo todo. Agora, os impostos do nosso estado de Goiás, eles não mudaram a forma de ser cobrada, né, eles não foram reduzidos, mas também não foram onerados, aumentados. Então, eu não atribuo ao ICMS, porque o ano passado o ICMS era o mesmo e nós estávamos com a gasolina quase 4 reais. Então, realmente, é a política da Petrobras de acompanhar o mercado internacional e nós, brasileiros, ganhamos em real e estamos pagando combustível em dólar. É muito desproporcional e desleal com o consumidor brasileiro, né. Agradeço muito pelas suas informações, pela sua participação. Enquanto isso, a gente vai sofrendo, né, Lóris, porque se reajusta diesel, reajusta também o frete, reajusta também o valor dos alimentos e a gente vai ficando refém de toda essa situação econômica que a gente está vivendo agora. E é um negócio, o caso desse negócio de dólar, né, dólar passando 5 reais a cotação, aí a carne sobe porque quem produz carne quer vender para os gringos lá, que vai vender em dólar e não quer vender para o Brasil. Quem produz óleo de soja vai querer vender para o gringo e não vai querer vender para nós. Quem produz ovo vai querer vender em dólar. Quem produz leite, todo mundo vai querer vender em dólar e o brasileiro que se ferra, o brasileiro que se ferra. Meu amigo, está de um jeito, nós estamos trabalhando, graças a Deus, nós temos nosso salário, mas agora imagina quem não tem salário, imagina quem está desempregado, imagina quem tem 3, 4 filhos para cuidar, que paga o aluguel, um botijão de gás, está gastando 10% do salário mínimo, imagina alguém que ganha o salário mínimo, 10% do salário é para pagar o botijão de gás. Ou seja, não está fácil viver nesse país, com essa bagunça que está aqui nesse país, essa desorganização danada e a gente se ferra. Está difícil, amigo. Você não consegue comprar uma carne, você não consegue comprar nada. Você vai com 100 reais no mercado, você não compra nada. Obrigado, Camila. É uma revolta, 6,89 o litro da gasolina e a gente, e para com essa bobagem de ficar tentando politizar um debate aí. Ah, a culpa é do prefeito, é do governador, é do presidente. Gente, o problema é difícil, é maior. Está lá na frente o problema.